Olá, todo dia é o seu dia, dia de comemorar a grande dadiva que Deus lhe deu, que é amar. Você não pede nada em troca, tá sempre pronta pra se dar. Sua vida pertence ao filho, porque se precisar, você tá pronta pra doar. Outro falda, outro barba, o carinho é o mesmo. Não importa a idade, sempre pronta para beijar. Se bonito ou feio, pra ela não vai importar. Pra ela não existe dor, pois só enxerga o amor. Falo de você, mamãe, obrigado por existir. Hoje tenho minha vida por causar de ti. Feliz dia das mães, a todas as mães do Brasil, de Pernambuco, e em especial de Jaboadão dos Guararapes. Turma do Ivo, comemorando esse dia maravilhoso. Valeu!